Amigo Paulinho, tá apaixonado, que bonito ver o homem apaixonado, Paulinho, apaixonado pela vida, pela família, pela força sindical, que bom, Paulinho, companheiro de luta. Amigo Paulinho, tá apaixonado, Paulinho, apaixonado pela vida, pela força sindical, que bonito ver o homem apaixonado, Paulinho, apaixonado pela vida. É importante a presença da polícia militar, desses movimentos, mostra que eles realmente estão junto com nós, do sindicato. É bonito ver o movimento, como eles gostam de ver nossos movimentos sindicais. Na Boche, quando acontece aí uma sebreia, tem 10 viaturas. É o local que mais eles gostam de acompanhar as sebreias, é na Boche. Fica aqui os nossos agradecimentos a essa gloriosa polícia militar, que em todas as greves, em todas as manifestações, estão presentes. Seja bem-vindo, companheiros policiais militares. Sabe que o movimento sindical adora a participação de vocês. Gosta de ver quando vocês chegam na frente da porta das empresas, conversando com os trabalhadores, batendo aquele papinho pé da orelha. É muito bonito ver esses profissionais sempre nos proporcionando segurança nesses movimentos. Que bom, salve a polícia militar do estado do Paraná, a qual está presente nesse momento. Pena que em muitos bairros de Curitiba, infelizmente, a nossa segurança não tem efetuado um bom trabalho, pois a falta de efetivo é muito grande. Mas nos movimentos, onde tem trabalhadores, eles estão presentes. Seja bem-vindo, policiais militares.